Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Cana Encanador Chapado E eu tô aqui hoje pra vocês pra trazer Uma previsão trágica para o FIFA 18 Morra, de novo! É isso aí, nós estamos aqui na meia-vida já do FIFA 17, né, pessoal? O FIFA 17 saiu aí em setembro do ano passado A gente já tá aqui em quase maio já Ainda não é maio, mas faltam alguns dias aí pra maio já chegar E o FIFA geralmente sai em setembro Então maio é mês 5, setembro é mês 9 Mais uns 4 meses ali sai o FIFA, né, cara? E, cara, eu vou ser sincero pra vocês Eu estou com algumas previsões catastróficas De novo, o jogo tá legal Eu tô começando a cada vez mais gostar do FIFA Ainda tem aquelas frustrações que eu tinha Mas eu tô sentindo que o jogo tá melhorando pra mim Acho que eu tô conseguindo dar uma mudada da minha visão do jogo Mas tem algumas coisas que ainda me entristecem muito aqui no FIFA 17 E eu acho que pro FIFA 18 vão vir algumas coisas mais tristes ainda Mas é isso aí, vamos conversar sobre isso Enquanto eu jogo com esse time aí que vocês estão vendo na tela É o time que eu trouxe aí do Deco, no vídeo do Deco, né? Chefchenko, Deco, Keitao 86, Brooks 84, Boateng, Vidal Time legal pra caramba aí, tem de bala, tem na Angolan E é isso aí, vamos lá, vamos jogar uma partida com eles na primeira divisão Enquanto eu falo com vocês sobre essa minha previsão E vocês me dizem aí nos comentários se vocês concordam ou não Ou se eu sou burro, é aquele negócio de sempre Porque a gente já tá acostumado, né? Então, vamos com isso Vamos lá, vamos lá enfrentar o adversário Olha aí, o Kane 91 Ericksen 88 Tenho a Hazard Tenho o Dele Alho 86 também Time legal aí da Premier League do cara Mas vamos lá O jogo é só um plano de fundo pra vocês Né? Pra galera que ficar assistindo E não ficar só olhando pra minha cara feia Mas, então vamos lá, vamos falar o que me interessa Que é o que interessa o vídeo, né? Que é a previsão que eu tô fazendo Então, como eu falei pra vocês Estou começando a gostar mais do FIFA do que eu gostava no começo Vocês viram que eu fiz bastante vídeos reclamando e tal E pra vocês ser sinceros A maioria daquelas reclamações eu ainda mantenho, tá? Eu não vou tirar nenhuma reclamação aqui do jogo Mas eu tô começando a entender um pouco mais Qual era o foco da EA Aqui no caso com o FIFA 17, né, cara? Eu não, desculpem se eu não vou ficar olhando pra lente Porque eu tenho que jogar, né? Então, né? Então, né? Minha cara também tá no cantinho aí Vamos lá Então, tô começando a olhar pra um lado diferente Tô começando a mais ou menos entender Qual era a estratégia da EA e tal E tô vendo que a estratégia da EA está dando certo para a Cacilda Deu certo pra Cacilda Porque, querendo ou não Esse, eu acho que é o ano mais popular do FIFA É o ano que tá aí Eles conseguiram chegar com tudo No tal do cenário de esportes, né? Com aquelas novas competições lá Já tá aparecendo na ESPN Tá aparecendo tudo quanto é canal ali Até a Globo Esporte, né, cara? Divulgou Passa no Esporte Espetacular Teve matéria sobre esportes Então, os caras conseguiram fazer uma puta de uma divulgação Principalmente aqui no Brasil, né? Que foi show de bola Porque é aquilo que eu falei, né, cara? Como eu já tinha falado isso antes Que esportes de futebol Era pra ser o mais popular do mundo, até eu diria Há muito tempo Porque, porra, não tem, velho Esse já é o esporte mais popular do mundo É óbvio que se ele se transformasse em esportes É, né, um jogo de futebol em esportes focado É óbvio que ele tinha que ser o jogo mais popular É, o esportes mais popular do mundo Porque mesmo quem não entende de jogo e tal O cara vê o FIFA e ele entende porque é o futebol Então o cara que é fã de futebol Ele já vai ser fã do esportes Ele pode, né, não entender do jogo Não saber jogar Mas assistir ele consegue Porque é uma partida de futebol Querendo ou não Então tudo que você precisa entender É o futebol em si, né? Por exemplo, se eu vou ver o LOL Não existe nada igual na vida real do LOL Não existe uma guerra fictícia E quando tem guerra no mundo E aí geralmente não é Você não consegue assistir uma batalha E ficar lá Nossa, que interessante, né? É uma parada diferente É outra pegada O futebol não Já é algo que foi feito Para ser algo televisionado Foi feito para ser algo Que as pessoas assistem e torcem Então já está mais ou menos aí No âmbito do... Já é um esporte, né? Vamos dizer assim Já é um esporte Já foi pensado assim Então, muito fácil O pulo aí do cara Sair aqui do videogame Que já tem videogame de futebol Há muitos e muitos anos Sair o pulo aqui Do videogame Para as telinhas Daí da... Da televisão e tal E dos eventos De esportes, né? Para transformar o jogo Do videogame nisso Então, e esse foi o foco da EA O foco da EA foi totalmente No esportes Tanto que O tão ansioso Modo Tão aguardado, né? Tão ansioso Modo é ansioso, não é? O tão aguardado Modo lá do modo história Foi feito Todo mundo A galera pode ter gostado Vocês podem ter gostado E tal Não tem Mas todo mundo percebe Que ele foi feito Meio nas coxinhas ali O modo história Com certeza Ele foi curto Ele não teve muita coisa Foi basicamente O modo jogador Com cutscene Então, pode ver Que o foco deles Foi na Weekend League Foi nesses eventos E eles acertaram No quesito ganhar dinheiro Eu tenho certeza Que esse ano Eles devem estar ganhando Muito dinheiro Muita gente deve estar Gastando muito dinheiro Com FIFA Points Por conta Dessa... Desse frenesi De você ter A sua classificação Na Weekend League De você ter um time bom De você ter um time competitivo Para você poder jogar Weekend League Ganhar os prêmios E tentar se classificar Para o Mundial Que eles fizeram também Outra coisa muito acertada Eu não sei como funciona No LOL E nesses outros esportes Mas eu tenho certeza Que não é assim Igual no FIFA Porque por exemplo No FIFA Quem pode chegar Ao evento Ao campeonato Que vale o título lá Qualquer pessoa Do mundo Se você tiver o jogo Você pode chegar lá Você não precisa entrar Na equipe Você não precisa ser patrocinado Por ninguém Se você ficar ranqueado Se você conseguir Acho que 39 Ou 40 vitórias Dependendo da semana Que você tiver Para se classificar E você conseguir Classificou Não importa se você É o Zezinho Que mora na favela E joga no Xbox E emprestava do seu amigo Não interessa Se você se classificar Você está lá E a EA Vai pagar a sua viagem E tal É óbvio que tem Essas paradas aí De visto e tal Até que os brasileiros Estão se dando mal É muito triste isso A EA A galera não está conseguindo visto Para ir jogar os campeonatos A EA Tinha que ver isso aí Melhor também Está meio nas coxas Mas Não importa É uma parada Que Qualquer um no mundo Pode Tem essa oportunidade De competir De até se tornar Um grande campeão Aí né Tudo depende De como você joga O FIFA Beleza Então esse foi o foco Da EA E esse é a cabeça Mais ou menos Que eu estou tentando Me adequar Eu ainda estou jogando Você vê que eu monto os times Eu não monto o time Se eu quisesse montar o time Para ganhar Eu não estaria comprando O Chebyshenko Eu não estaria comprando o Deco Porque eles são jogadores caros Mas que são jogadores Que tem outros jogadores Bem melhores que eles No mesmo nível de preço Ali né Porque o FIFA Os Legends Eu não sei Acho que eles cagaram Meio que para os Legends Eles dão uma fortificada ali Nos mais fodões Verrar esses caras Que são um milhão de coins E tal Que são os caras realmente bons Mas tipo O Chebyshenko Que era para ser Um dos melhores atacantes do jogo Com certeza Que foi um dos melhores atacantes do mundo Ele é meio bosta aqui no jogo Vou ser sincero Ele é bom chutando Mas ele se movimenta muito mal E tal Então tem jogadores Que são infinitas vezes melhores Que ele para o ataque Tipo até Eu vou ser sincero O Remy para mim Ele foi um jogador mais decisivo Do que o Chebyshenko está sendo E é o Remy Pelo amor de Deus Mas isso é outra coisa É outro tipo de coisa O que eu quero falar É nesse foco da EA no Esports Por que eu acho que isso Me traz uma previsão Um pouco Um pouco pessimista Para o FIFA 18 Porque Imagina assim Esse FIFA 17 foi um teste Foi um teste Eles apostaram Bastante fichas aqui Mas foi um teste Essa é a primeira Primeira onda da Weekend League E tal Foi um teste E foi um teste Extremamente Extremamente Bem sucedido Não tem como negar Deu certo Deu muito certo Já falei isso aqui antes E foi um teste Extremamente bem sucedido Então Imagina como será No FIFA 18 O foco Nessa Weekend League Mas vai ser Mas vai ser Absurdo Cara Vai ser absurdo Eu tenho certeza Que vai ser monstruoso Então Eu vejo que Cada vez mais A gente está Se distanciando Daquele negócio Que pelo menos Me atraiu E atraiu Acho que Uma galera A maioria dos jogadores Eu vou ser sincero Pelo menos A galera mais velha Que atraiu a galera Para os jogos de futebol Que é ok Você jogar Eu adoro futebol Na vida real Mas é difícil Arranjar amigo Para jogar Doze negro Para jogar É complicado Então eu venho aqui No futebol virtual Para tentar jogar Aqui Para simular As partidas Que eu gostaria de ver Na vida real Para eu testar Os jogadores Que né Tentar ser Tipo Tentar usar o Shevchenko Tentar ver uma partida Com o Messi Cristiano Ronaldo No mesmo time Tentar ver Coisas que não Aconteceriam na vida real Que acontecem aqui No videogame São coisas É isso que me atraiu Pelo menos lá Para os primeiros jogos de futebol Era para jogar E se divertir E com esse foco Em esportes É óbvio Que a diversão Essa diversão Que eu estou falando Ela cada vez mais É Eu não vou dizer Que eles vão Procurar Assim Não A mentalidade deles Não é Vamos tirar a diversão Do FIFA Mas não Mas Para você tornar O jogo Para você focar Nesse tal de esportes Esse tipo de coisa Você vai Você não vai focar Apenas em deixar O jogo mais divertido Não Você vai tentar Deixar o jogo Como é que eu posso dizer Mais Atrativo Para ser De uma competição Esportiva Porque por exemplo Só você ver Imagina um jogo Da Champions League Igual teve aí Imagina lá Que foi aquele Barcelona Aquele PSG E Juventus PSG e Juventus PSG e Barcelona Que foi o primeiro jogo O PSG ganhou De 4 a 0 Imagina se no segundo jogo Em vez do Barcelona Fazer aquela virada histórica Fosse lá o PSG E fizesse 1 a 0 2 a 0 Fosse um jogo ali De comadre e tal Não ia ter nem Nem um décimo Do impacto Que teve A virada do Barcelona Mas E é isso Que a EA Vai tentar Simular Como ela já tenta Há algum tempo E é isso Que ela vai tentar Simular Dentro do FIFA Ela vai tentar Esses jogos absurdos Essas jogadas Absurdas Essas viradas De placar Sensacionais Que acontecem Uma vez por ano Sei lá No futebol A EA Vai tentar fazer Com que isso ocorra Em 90% Das partidas Como ela já tenta Só que como Deu sucesso aí Esse negócio de esportes Pô imagina ela conseguir Fazer isso Fazer com que A maioria dos jogos Sejam porra Jogos que todo mundo Quer ver Todo mundo quer esperar Pra ver o que vai acontecer Pra ver Porque tudo Nada tá perdido Tudo pode ser Virado Então com certeza Esse nível De interferência Que a gente chama Da EA Eu tenho certeza Que ele só tende A aumentar A aumentar Porque aquilo que eu falei Por mais que eles estejam Levando Do modo Competitivo A EA ainda é uma empresa Ela não vai se importar Em não Nosso jogo não tá Não tá justo Digamos assim Então vamos deixar O jogo justo Não sei o que Não eles querem Que dê visualização Se tiver dando visualização Se a galera tiver comprando jogo Tiver comprando FIFA Points Tiver um bilhão de pessoas Assistindo as live streams Dos campeonatos dele Eles conseguirem vender Pra ESPN Conseguirem vender Pra Globo Transmissão dessas coisas Eles tão felizes E eles tão ganhando dinheiro E é isso que eles vão Continuar fazendo E é isso que eles vão Continuar Investindo E tentando cada vez Deixar isso Mais 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 evidente Pra galera Com que a galera Consiga cada vez mais Fazer Esse tipo de jogo E é por isso que Tá aí A previsão Catastrófica Uma previsão triste Para o FIFA 18 Porque como eu falei Como a gente já viu Nesse FIFA 17 Deu muito certo A Weekend League Deu muito certo De popularidade da EA E esse tipo de coisa Mas pra nós Como eu falei Eu não sou um jogador De competição Vocês tão vendo aí Pra Liga dos Youtubers Tô só perdendo Mas Eu não sou um jogador Que Eu não me acho Um jogador ruim Mas também eu jogo Isso aqui pra cacete Eu tenho um canal Focado nisso Eu tenho que ser No mínimo Razoável no jogo Mas eu não sou um craque Eu não sou um jogador Com nível de pegar Sei lá Top 100 do mundo Igual os caras pegam Eu não tenho esse nível Nem a pau E E é uma coisa Que também Tipo Eu não sei Não me interessa Vou ser sincero Não é uma coisa Que me interessa Ser Chegar a esse nível De profissionalidade Porque É algo que exige Muito Muito da gente E não é Primeiro que não é o foco do canal Vocês sabem O foco do canal Sempre foi Em diversão E a gente fazer Eu tentava fazer vocês rirem aí Então Esse é o meu foco O meu foco é a gente dar risada A gente se divertir E é isso que me interessa Eu não tenho Muito interesse Em ser o melhor do mundo Não Tá E isso também Porque Não tô dizendo que Quem tem Tá errado Não Claro que não O FIFA Lies Joga pra cacete O Wendell Lira Joga pra cacete E eles são focados Nesse tipo de conteúdo O Senna O Senna do Boné Também Todos focados Nesse tipo de conteúdo E eles fazem isso E eles fazem isso Magestralmente Eles conseguem ter esse foco E conseguir as vitórias E jogar bem pra cacete E esse é o foco deles Cada um tem o seu foco Eu só tô falando Que pra mim Essa mudança aí Não vai ser uma mudança Muito agradável Né cara E eu digo E eu digo que Até Até pros competidores De esportes Até pra galera ali Pro Wendell Lira Pro Lise Pro Senna do Boné Até pra esses caras Eu vejo Que também Essa mudança Talvez não seja tão boa Porque Eu conversei com eles Já troquei bastante ideia Com o Lise Já troquei bastante ideia Com o Senna Aí outro dia E cara Mano Eles reclamam Tanto quanto eu Quanto você Não é só Nós meros mortais Que reclamamos Tá lá Chefe e Shen Dessas besteiras do FIFA Só que o que acontece Eles já chegaram No nível de habilidade Que eles reclamam ainda Mas Eles tem Um nível de concentração E um entendimento Tão grande do jogo Que eles conseguem Meio que reverter Essas coisas Eles conseguem ter a calma Pra não ficar puto Pra não xingar a mãe Pra não quebrar Todo mundo Na maioria das partidas Algumas eles devem estourar Isso eu acho que é certeza Mas Na maioria das partidas Eles devem conseguir Manter essa calma E ter esse entendimento Bem maior do jogo Pra poder controlar Essas coisas E conseguir aí Deu aquela cagadinha Pra ele Mas ele ainda Mantém E Entende o que está acontecendo No jogo E consegue reverter Essa coisa aí É isso É isso que eu vejo Além deles serem Excelentes jogadores Saberem fazer jogadas Saberem fazer esse tipo de coisa Mas eu creio que O grande forte aí O que determina A maioria dos campeões É No FIFA Eu creio que seja A qualidade do cara Jogar ali Ficar na calma E aceitar As merda Que a EA faz Então eu acho que Essa é a qualidade Que a galera mais precisa Pra ser um excelente campeão E eu vejo que isso Vai aumentar Essa quantidade Como é que eu posso dizer Essa quantidade De calma Que os caras Vão ter que ter Quantidade de merda Que eles vão ter que Aguentar Vai aumentar Porque é isso que eu vejo Porque cada vez mais Eu acho que a EA Vai tentar deixar esse jogo Cada vez mais Maluco Cada vez mais Viradas espetaculares E Lances Absurdos E isso é uma coisa Que eu vejo que cada vez mais Vai crescer Esse nível de Concentração E nível de calma Que eles vão ter que Exercer aí Pra não Perder o controle Da partida Óbvio que isso vai afetar Todos os pro players Então não é um problema Pra um pro player Em específico Mas Eu vejo que isso também Vai prejudicar Os caras vão ter que Contratar psicóloga E psiquiatra Porque o bagulho Vai ser tenso Vai ter que ter uma Massagista 24 horas Na casa dos caras Não vai ser um bagulho Normal não Não vai ser um bagulho Normal Tenho certeza disso Vamos lá Cheva Isso aí Cheva não perde E cara É complicado É complicado Por isso que eu digo Que é uma Uma visão Eu não sei Uma previsão De novo Não sei Talvez a EA Não pense nisso E pense em deixar o jogo melhor Não sei Eles estão Eu vejo que esse ano Eles deram uma mudada Aí a empresa está um pouco Mais comunicativa Eu acho que ainda está fazendo muita merda Mas ela está bem mais comunicativa Está bem melhor do que nos outros anos E tal Então é um passo excelente Para a EA Mas Eu não sei A minha previsão Vendo todos os anos Desde o FIFA 12 Que eu faço vídeo Desde o FIFA 12 Que eu jogo muito FIFA Eu jogava no FIFA 11 Mas cheguei no final Já do FIFA 11 Então desde o FIFA 12 Que eu jogo muito FIFA E desde o FIFA 12 Que eu vejo Sei lá Esse aumento Dessa Desse fator Aí Extracampo Que a EA Acaba Colocando no jogo Né cara Mas Então é isso cara É basicamente isso Essa é a minha previsão Eu acho que a EA Vai fazer isso Falhou até o jogo acabar Nessa hora E É isso aí pessoal Eu quero saber A opinião de vocês É a minha visão É um pouco pessimista Mas eu sou pessimista Vocês sabem Vocês vêm o vídeo aqui Eu sou bem pessimista É E é isso cara Eu acho que Se você não tiver Olha aí Deco melhor em campo Deu quantas assistências Deco Uma assistência Outra do Dybala Dois gols do Shevchenko As leves brilharam Nessa partida Mas é isso aí cara É isso aí Digam aí nos comentários O que vocês acham Se eu estou correto Se eu estou errado De novo como eu falei Eu não sei Às vezes eu não sei de nada Eu posso estar falando Um monte de besteira Então deixem aí nos comentários Vamos conversar Sobre essas coisas aí É E é isso aí Deixem também a opinião de vocês Se você acha que a EA Vai ir para esse lado Se acha que a EA Não vai Se acha que isso afeta Tanto assim Que nem eu estou falando Ou se eu estou Exagerando A quantidade que isso afeta Mas é isso aí Quero saber a opinião de vocês Um vídeo mais relaxado Aqui para a gente conversar um pouco Acho que faz um tempinho Que eu não fazia algo assim Então é isso aí Deixem nos comentários Gostaria muito de ler O que vocês têm a dizer É isso aí Também não esqueça de deixar aquele monte de joinha Aqui para me ajudar na divulgação Tá difícil o YouTube Mas é isso aí Um abraço para todo mundo E até mais